Eber, você me arraste ou você me arraste? Kiko? Ele é seu bolfim? É. Ele é meu amor. Já mais. Que isso é já? Isso é o zário. Boa fim, deixa eu ver. Kiko? Té que se rời. Não tenho tempo. Oi, mas você pode me arraste? Ah Sim, eu disse que acho que a vida deu cor agora. Eu vi eles. Como existe na lama na mesa? Hoje power tia. TIA, sua mulher tem problema. Que during a sieva mais que antes a gente já fuzzy? Estamos esperando para onde eu vi. Som come? Nome, eu vi 15! É damals, meus filhos estão perdidos. O que é isso? Eu vou mostrar o que está acontecendo. Você vê o que você está sendo morto? O que você está sendo morto é que você está fazendo? Sim, sim. Você te vêam que se é morto. Só você está vendo que está morto e não quem está morto é morto. Então, você está morto e não percebe o que está morto. Onde está morto consegue as mortos então a morto estava morto. Então, você tem que ver um morto. A mulher está abrindo e zoomando. Foi o quê que eu escrevi, Ficou um medo de que esse tipo de fés que eu não sei. Foi por isso que eu sei. a CIDADE OF Eu tinha lá, porque tinha que ler a gente antes dela. Mas eu tinha que olhar para a gente antes dela, eu tinha que ler a gente antes dela para o Senhorha, avait mandado ela para morrer e eu ia apagar. Eu não tinha que fazer isso para sermos. Eu lhe tive aqui, mas está aqui no momento. Eu fiz uma coisa quando eu lhe球. Eu devo dar um dia a gente antes dela e eu não sei. Eu não quero ir lá. mas eu tenho que pedir a gente. Eu falo antes, você lhe disse. Eu ouvi dois lhes falar com esse governo. Eu estou com isso. Sim. 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 Então, a gente falando que você está fazendo agora... Então como você falou comigo aqui... um pouco mais livre para você não se eliminar... Você conhece você? Quero estar fazendo isso... Eu... Estou fazendo isso? Estou fazendo isso, eu fiquei comendo... Não é como você estava fazendo isso? Não, meu lindo! Então, vamos lá, vamos lá. O que é que é isso? da minha mão, eu estou de para cima, e eu não tenho nada de limpar a minha mão, seja, eu estou chegando aqui. É ok? Euート de fit, eu estou de para cima. Agora acontece. Agora está aí, que eu vou? Agora eu estou de para cima. Isso é um bom? Olha isso. É um bom. A mão está de forçar um bom. Então, eu estou de para cima. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.